Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente está indo para a Ilha Bela e eu vou mostrar tudinho para vocês, olha quem está indo com a gente A Estherzinha e o Ian Eu também faço o canal, depois eu ainda Tá bom então E a gente vai mostrar tudinho para vocês, espero que vocês gostem desse vídeo e vamos para o vídeo Olha como é lindo o canal, vocês adoram conversar, né? Cheio de bar Esse é o local para ir para a Balsa e é mais para dentro, nossa tem bastante gente lá A fila está enorme E aqui tem que esperar em 30 minutos que a gente viu lá na frente A gente fica esperando, ó, eu vi aqui, ó Tem bastante gente subindo Vindo para a Balsa Tá com sono? Compramos um repelente porque o Eric disse que tem muito mosquito Borrachoso É, repelente e protetor solar Vamos ver se é bom Tem que apagar aqui e entrar E é assim Agora a gente vai pegar a Balsa Eu estou muito feliz, eu estou muito, eu vou nadar, nadar, nadar Eu nunca esteei na Balsa Vou nadar, mim Eu nunca esteei na Balsa Vamos nadar Eu nunca esteei na Balsa Vamos nadar Meu Deus, olha a manhã dessa Balsa Olha o tamanho dessa Balsa Vamos soltar a pipa Gente olha o tamanho dessa Balsa Meu Deus do céu Olha a outra Balsa ali, é uma Balsa não, é um bairro? Um barco O que é isso? O seu Olha esse barco Eu não estou com medo Gente, meu Deus Com medo do caramba Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Deve ser frequentes Para prevenir doenças Contagiosas No peito Procure imediatamente O atendimento médico da sua região E desejamos a todos Uma ótima travessia Senhor, informamos Que proíbe Meu Deus do céu Olha o barco 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 Já estamos chegando Aqui não é Tá tão É 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 Tem até Colete de salva-vidas Está esperando Olha o barco Olha o barco Olha o barco São 30 minutos Ah, chegamos Chegamos Estamos saindo da balsa Nossa Nossa Música 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 O sul Sul Ilha Bela Isso é um mapa da ilha? Acho que é, né? O mapa da ilha Parece Vamos na praia do Julião Olha como é a trilha da praia do Julião Caramba Olha, gente, como é a trilha aqui da praia do Julião É uma descidinha E é tudo floresta Olha como a gente tá cheio de coisa Eu acho que a gente tá chegando perto Tamo quase chegando Tá da hora aqui, mãe É, da hora Nossa, tem uma bola aqui, tem macaco aí Será? Tem macaco aqui, tem até luz aqui É, tem até luz O pessoal passar aqui É uma casa bem linda A gente tá chegando Agora eu tô escutando E eu tô passando, papai Hã? Tá passando, papai Olha como é a praia Depois de uma trilha Chegamos na praia Tá bem lotado Tá bem lotadinho Te dei Ai, que gostoso Que da hora, gente A praia E é uma planta 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 E agora eu vou armar aqui E já vem A rainha vai me enterrar Tá bom Gente, olha o lugar bom Que a gente achou Olha que lugar bom Maravilhoso Aqui, ó Você fica olhando a criança E a gente fica aqui Aproveitando Vou mostrar pra vocês Como é aqui, ó Deixa eu subir aqui Olha que da hora E a gente tá bem ali, ó Bem aqui Tava uns bem lá E agora a gente veio pra cá Porque ali tava muito sombra Que é cheio de pedra, ó Pessoal fazendo a trilha ali Olha a patinha Da hora E eu tô aqui nas pedras É melhor parar de pular, né Brincar com eles, ó Olha, ó E pular Brincar de mergulhar Estamos esperando o pôr do sol Olha como tá E ainda tá cheio Olha como tá aqui Olha que delícia Muito bom Já são três horas da tarde E a gente continuou aqui Fizeram um buraco aqui, ó E tão jogando água E a minha boneca vai tomar banho É Olha como é bonita aqui Verde Legal Eles vão nadar agora Pessoal Eu percebi que não finalizei o vídeo Então Foi isso A nossa viagem Pra Ilha Bela Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscreverem no canal E ativarem o sininho Até a próxima E ativarem o sininho E ativarem o sininho E ativarem o sininho E ativarem o sininho